Palavras de Luz, 28 de Março, em Português e Esperanto, Aprendendo Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, Debalde terá crido. Recomente-se-la lernado, já se ele não é fixo em si mesmo a luz da lição, Vana, estes lhe acredito. Do livro Palavras de Emmanuel, Feb Editora, capítulo 5, Aos Aprendizes do Evangelho, Chico Xavier e Emmanuel, até breve, dia servido! Aos Aprendizes do Evangelho, Feb Editora, capítulo 5, Aos Aprendizes do Evangelho, Aos Aprendizes do Evangelho, Feb Editora, capítulo 5, Aos Aprendizes do Evangelho,